Puxa minha báti! Puxa minha báti! Puxa minha báti! Hã? Hã? O que é esse? Ah não! Elas de novo cantando cedo! Esse toad balde pra minha báti! Tira uma báti! Ah! A sua deu essa parte, né? Ei! O que foi? Quer dançar também? O que é essa? Acabei de acordar por causa de vocês! Mas a gente tá só brincando, dançando aqui! É da Valentina Bate Palminha! O clipe dela é mais bonito! Vamos dançar também? Bate palminha, bate! Ah é? Vocês vão se arrepender disso? Hã? O que é que vai fazer? Vamos dançar, né Valentina? Deixa eu voltar um pouquinho de novo pra dançar mais! Tá muito legal! Assim, assim, assim! Assim, 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 assim! Assim, assim, assim! Olha só! Quem tem que cantando todas! Assim, 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 assim! Ai ai ai! Tem que fazer isso de novo! ngulinha! Ah! 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 Por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu só consigo mexer meus olhos e falar Eu to bem Valentina Por que? Você começava a tocar essa música bem altânia Vai ter minha idade E eu não acordei Eu tava dormindo Tá tarde Eu posso acordar 5 horas da tarde E dormir às 6 Me tira daqui Vitor O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vitor Minha bochicha tá gostando Ai Ai O que você fez isso? Fala Valentina Também não sei Eu já fui 8 horas da manhã Já passou das 5 Mas ele vai ver só Quando eu pegar aquele controle dele Ai gente Vou dar muitos palos nele É Tive uma ideia Vamos comer? Vamos! Vamos! Vamos comer doze? Sim! A gente não vai dar nem Vamos pro Vitor É A minha recessa É E a minha recessa aqui Agora o de uva Vamos sentar Senta aqui Valentina A minha é muito mais gostosa Sabia? A minha é Olha A senhora vai pagar uma Ei Me dá uma Não! Não! Você esqueceu o que você fez com a gente? Ah é? É Come Valentina Pause! Olha Eu não consigo hoje Ele é um dente Ai Você consegue o Valentina? Não! E a senhora? Não! Ah Que veneno Eu não vou conseguir comer Ai Que nervoso Tira! Mas eu consigo! Vitor! Você vai ver só hein! Ele pegou todas as nossas figues! E essa aqui também Não! Ai Tira um pause! Morde ele o dedo! Olha aí! Eu não acredito Valentina Que ele fez escondido O que? Dessa vez a gente vai pegar ele Ele tá com medo A gente vai pegar o controle escondido Vamos fazer aqui Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Vamos! 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 Ele tá comendo todo o nosso lanche Vem! 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 Vai! Vamos! Aqui! Vem! 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 Olha só Vai ser assim Quando ele Comeu muitas Coisinhas as gostosas, então ele vai já tomar água, e quando ele for tomar água, a gente... Pause! Pause! Toca aqui! Toca aqui! Agora, pause! Play! Acabou, né, Valentina? Tá! Vem cá, Vigão, me esconder, que ele vai pegar água aqui na cozinha. Aqui tá, Vigão. Depois de ter comida me deu uma sede. Acho que vou pegar uma água. E aí, Valentina, só o dedo, só dá pausa quando ele estiver bebendo, pra poder derramar a mão de cima dele. É, com um vídeo assim, quando ele estiver perto de beber, aí vai cair. Porque se ele botar na boca, ela vai cair. Ah! 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 Pauzinho! Oi! E aí? E aí? A gente vai se controlar ante você, viu? Tudo. Então, não. Pause. Play. Agora eu vou beber essa água. Beija! Pause! Play, Valentina! Play! Gostou? Gostou? Ah! Quem tá com o controle? Quem mandou você se meter com a gente? Hein? Hein? Ups! Cuidado com o nosso controle precioso! Hahaha! Agora ele é nosso! Sim! Hum! E agora você vai trocar de roupa? Acha a blusinha que você gosta lá no quarto da Valentina, viu? Ai meu Deus! Tá no quarto dela, não é no seu! Por quê? Porque eu coloquei lá! Engomei e deixei lá, né Valentina? É! Porque ele chegou lá, né? Hum! Estranho! Vai lá filhinho! Entra com a blusinha, viu? Vai! Ele achou sustento! Vai ter volta! Para em nada! Vai ser muito divertido! Mãe! Mas eu não entendi! Hum! Por que a senhora mandou ele ir pro meu quarto? Porque de bom, tem a brilhante! Eu não uso ele lá! Não tem não! Mas a gente vai pegar ele lá e vamos dar causa! E vamos maquiar ele todo! Porque ele tem o quarto sem maquiagem! Vamos lá! Bate aqui! Calma! Me dá o controle! Bate aqui! Pause! Vem! Valentina! Eu vou... Olha que eu vou... Eu vou ter volta também com você, viu? Hum! Hum! Vai! Ai! Ai! Ninguém merece! O que? Ué! Onde que ela falou? Mas o que tá? A blusa! Ela falou que tava no quarto da Valentina! Onde que tá? Ué! Ué! Onde que tá a blusa? A minha blusa? Oi, Vitinha! Oi! Onde que tá a blusa? Oi! Onde que tá a blusa? Onde que tá a blusa? Posso dar poseninho, Valentina? Pode! 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 Ah! Agora é a nossa vez! Você vai ficar paradinho aí! E nós vamos te maquiar! Vai ficar tão lindo! Né, Valentina? Sim! Vamos! Vamos fazer a festa agora com ele! Vamos! Porque ele fez muita hora com a nossa cara! Então, bebezinho! Ih! Esse aqui tá ruim, hein? Vou pegar um melhor! Vamos! Eu não consigo mexer o resto do meu rosto! Só olho! Não! Vai ficar tão lindo! Não! 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 Eu tenho um bigode! Ah! Ah! Eu quero fazer um negócio bem legal! Olha! 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 Olha, gente! Eu vou fazer... Vou passar leptite na bochechinha dele pra ficar rodadinha! Ah! Ah! Não! 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 Que novo jeitinho! Ah! Que lindo! Bebê! Olha aqui as pintinhas! Olha! Olha as pintinhas! Está cheio de sardinhas! Não é, Valentina? É! Olha aqui, olha! Valentina, quer seu batom, Valentina? Ela está na minha maletinha! Ela está lá no seu quarto! Ah! Aqui tem meu! Olha! Mamãe, come aqui, olha! Vamos passar um blush nele? Olha! Olha aqui, olha! Olha! Olha isso! Uuuh! Está ficando bonita, hein! Eu não vou dar senha, não! Vai botar a tapinha, filho! Bota a tapinha! Vou passar o blush nele! Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou? Tá lindo, meu amor! Você nunca mais vai ficar brincando com a sua mamãe e com a sua irmã de dar pausa, tá bom? Eu não! Tchum, 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 tchum! Mais um pouquinho! Ixi, menina do céu! O que é que é isso? Eu quero me ver! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Pune! Eu quero só pintar mesmo! Eu quero só estar lá maquiadinho assim! Valentina, você gostou? Eu estou gostando! A gente vai tirar a pausa dele e vamos embora! Já sei! Masa do batom, Valentina! O principal! Batom! 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 Vai ficar lindo! Um rímel! Calma! Não, a peça aqui é só o meu! Não pode fazer! Ah, é? Meu olho tá colando! Tá colando? Vou levar quebrando assim! Passa assim, ó! Ah, tá! Você pega assim no dedo e passa assim, ó! Na boquinha dele, vai! Passa bastante, vai! Que cor é? É roxo! É roxo! É roxo! Essa aqui, ó! Passa bem muito batom nele aqui, né, Valentina? Batom brilhoso! Vai ficar bem bonito! Ó, mamãe! Olha aqui que eu tenho! Aqui, ó! Mamãe! Mais batom! Faz batom! Calma! Vai ficar brilhoso! Sim! Eu vou botar até azul! Vou ser até moço! Ah! 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 Nossa! Que delineador lindo! Muito feio, Valentina! Ah! 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 Eu pego elas! Ah! Ah! Não esquece de curtir o vídeo e dar o quê? Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! E que o Papai do Céu te abençoe! E até amanhã às 7 horas da noite!